Oi pessoal! Oi galerinha! Hoje eu tô aqui com a Lidy, Lidiane Ferreira, que é terapeuta e sócia aqui da clínica e ela veio falar um pouco hoje sobre desfraude, como tirar a fralda da criançada, principalmente de crianças que têm autismo, dificuldade de compreensão, dificuldade de entender as nossas explicações, dificuldade de pedir pra ir no banheiro, de mostrar que tá com vontade. Então nós vamos falar um pouco como saber se a criança tá preparada, então o que fazer antes de tirar a fralda e falar como fazer. Conta pra gente, Lidy. É, pessoal, assim, é um tema que gera muita ansiedade nos pais, né, por justamente eles não saberem o que está por vir, né? Muitas vezes as crianças nessa idade, elas não falam, elas não apresentam a iniciativa, né? Qual idade, Lidy, você acha ideal? Ó, o que nos estudos mostram pra gente é que a criança tem uma maturação corporal, né, que é por volta dos dois anos e meio. Certo. Certo. Então a gente sempre espera pelo menos dois anos e meio pra começar o processo. Exatamente. Então quando a criança faz dois anos e meio, a gente começa a fazer a preparação pra isso. Exatamente. E como você acha legal fazer. Pessoal, pro desfraude ocorrer, existe algumas etapas que nós precisamos estar passando. Lembrando que essas dicas servem para criança com desenvolvimento típico e atípico. A primeira, a idade da criança. É necessário que essa criança possua uma maturidade corporal, né? Então esse desfraude começa a ocorrer a partir dos dois anos e meio, tá? Segundo ponto, será que tem alguma condição médica que pode impedir esse desfraude? Por exemplo, uma infecção urinária. Uhum, uhum. Certo. Então a primeira fase é olhar as condições orgânicas. Exato. Ver se tá tudo ok com a saúde da criança e ver se ela tem maturidade corporal, porque qualquer criança está preparada com dois anos e meio, a partir de dois anos e meio, é isso? Exato. Mesmo as crianças com desenvolvimento típico? Sim, sim, sim. Exato. Todos. A próxima etapa, nós devemos observar as condições comportamentais dessa criança. Será que ela segue segmentos de comandos simples, né? Como vem aqui, espera, fica, né? Porque esse processo também é sinal de uma maturação cognitiva durante esse processo do desfraude. Uma outra questão muito importante nesse processo é a criança, ela ter uma afinidade e não ter uma resistência frente ao vaso. Não ter aversão de ir ao banheiro, de sentar, né? Porque esse processo irá facilitar com que essa criança comece a se adaptar à rotina dela do banheiro. E, Lidy, você acha, claro, entendo, acho que faz todo sentido, a criança não pode ter medo, muita criança tem medo de banheiro, tem medo de sentar no vaso. O oriz no vaso para a criança ter uma segurança quando ela senta, certo? Hoje, nós temos diversos modelos e é fácil de encontrar em sites de redutor de vaso. Tem uns que possuem até degraus, apoio para que essa criança possa sentar, para se sentir segura. E você acha ideal já começar com esses redutores de vaso e adaptação no próprio vaso sanitário da casa ou começar com pinico? Tem alguma preferência? Começar, gente, direto no vaso. Porque, começando pelo pinico, nós vamos fazer aí um segundo desfraude quando tivermos que passar essa criança para o vaso. Então, ir diretamente para o vaso facilitaria todo esse processo. E, principalmente, para a generalização, né? Essa criança, ela vai na casa da avó, vai ao shopping, vai aos restaurantes. Então, nós não precisaríamos adaptar todos esses ambientes frente à necessidade da criança. É, e às vezes nem tem como, né? Porque você não tem como levar o pinico no shopping, levar para todos os lugares. E uma criança que tem autismo, ela tende a ter um pouco de rigidez na aprendizagem. Então, se ela aprende de determinada maneira, é difícil depois para ela flexibilizar. Se ela entende que tem que ser naquele lugar, daquele jeito, é difícil depois para ela mudar. Então, se a gente puder fazer em algum padrão universal, que, no caso, é o vaso sanitário que tem em todos os lugares, melhor. Exato. Perfeito. Pessoal, algo muito legal também e que pode nos ajudar nesse processo é verificar os comportamentos que essa criança, ela apresenta no momento em que ela sente vontade de fazer o xixi, o cocô. Exemplo. Ela vai para o cantinho para fazer, ela se abaixa para fazer, ela se esconde, ela fica paradinha. Esses são sinais que facilitariam e que vão, na verdade, vão facilitar todo o processo para que nós possamos anteciparmos algum possível escape que vão ocorrer durante esse processo. E a gente pode direcionar a criança para o banheiro, usar a figura para ela pedir. Certo. E o treino em si? Como a gente começa? Primeiro, gente, no momento, quando a fralda é retirada, nós não voltamos a colocá-la. Mas simplesmente tira, acorda um dia e fala, hoje não vai mais acontecer fralda. Não, não. Existe uma ambientalização desse ambiente, né? E como que nós podemos fazer? Antes, nós podemos levar essa criança para que possa verificar a rotina do banheiro. Então, ela vai acompanhar o pai, a mãe, o irmão, né? Para que ela possa já se ambientalizar, né? E justamente nesse momento, nós usamos palavras simples, como, olha, vou fazer xixi, vou ao banheiro, ai, tchau, ó, do descarga. Para que essa criança possa saber o que ocorre dentro dessa rotina do banheiro. Legal. Depois de verificarmos essas etapas já citadas, nós vamos sinalizar para a criança e nós vamos explicar para ela que, olha, agora nós vamos retirar a fralda, né? E o lugar do xixi vai ser no banheiro. Legal. E aí, só que essa criança, ela vai aprender através da repetição, né? Então, só a nossa fala explicando não vai sustentar, porque ela precisa fazer uma associação do comportamento dela, a associação desse controle do que ela sente, do esfínter, né? Para que ela possa usar o banheiro. E a partir desse momento, nós vamos levar a criança num período de tempo de 60 a 60 minutos. No banheiro. No banheiro. Certo. Então, a gente avisa a criança que isso vai acontecer, mesmo que ela apareça no item de direito, a gente ainda assim, começa a contar 60... Leva no banheiro. Depois começa a contar 60 minutos, leva novamente, pede para ela sentar e fala xixi. Exato. Sim. Certo, certo. E se ela fizer, lindo. O que a gente faz se ela fizer o xixi no lugar certo? Gente, se ela fizer, ela vai ter um reforçador específico para o banheiro. O que é isso, exatamente? Nós podemos selecionar aquele livro preferido que ela gosta, aquele carrinho preferido que ela gosta. E aí, ela ganha na sequência. Assim que ela fizer o xixi, a gente entrega uma coisa muito legal para ela, para ela fazer a associação entre o comportamento e uma coisa prazerosa. De forma imediata. Imediata. Se ela fizer, ela ganha. Então, tem que estar ali do lado no banheiro. Precisa de estar. Certo. E é necessário privar esse reforçador de outros momentos. Porque senão ele não vai ser tão legal. Se ela tiver o livro toda hora, o que ela vai ser... Às vezes, ela nem vai ligar. Exato. Então, reserva alguma coisa só para esse momento. Exato. Sim. Certo. Sim. E se a criança não faz o xixi no banheiro na hora que os pais levam nesses intervalos de tempo? E o que acontece muito? Acabou de sair do banheiro, faz o xixi ali, na roupa, no chão. É um comportamento que vai ocorrer com muita frequência ainda durante esse processo. Normal, então. Normal, normal. O que fazer nessa hora? O dar atenção, o brigar nessa hora, o tentar explicar que aquele comportamento não foi legal, porque xixi na calça não é legal, tem que fazer no vaso. Esse momento e essas explicações, essa criança pode ter algum ganho. Então, o ideal é que nós troquemos essa criança, mas sem conversar com ela, sem dar bronca, sem tentar explicar para que aquele comportamento que não foi positivo, para que ela não tenha atenção. Por quê? Porque senão ela pode usar esse fazer xixi na roupa em outros momentos do dia, né? E por fazer na roupa, ela acaba tendo algum ganho, que é o ganho da atenção. Então, o que você está explicando é que as crianças não podem confundir um comportamento inadequado que é de escape na roupa com ganho de atenção dos pais. E que, então, a gente tem que deixar bem clara a regra, tem que garantir que a criança compreenda que xixi é no banheiro antes de escapar. E a gente pode até usar materiais concretos, figuras, e deixar no banheiro a foto de uma criança fazendo xixi, o desenho de uma criança fazendo xixi, para que a gente tente garantir a compreensão. E se acontecer escape, se não acontecer o xixi no vaso, nós não damos atenção. Simplesmente limpamos e esperamos mais 60 minutos para levar no banheiro e tentar fazer com que ocorra lá dentro, é isso? Exato. Exatamente. E, pessoal, é com muita persistência, com muito carinho que nós vamos chegar aí nesse processo do desfraude. que nós vamos passar por mais uma etapa, por mais um processo do desenvolvimento das nossas crianças. Se você tem dúvidas, escreve aqui nos comentários que nós vamos ler e responder todos. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras famílias a passarem por esse processo, compartilha com eles e dá um joinha. Um beijo, pessoal! Tchau, tchau, galera!